Olá, espectadores e espectadoras, sejam bem-vindos ao maravilhoso mundo dos refrigerantes. Eu sou Gabriel Arruda e hoje vou mostrar a vocês um dos refrigerantes mais famosos do mundo e eterno rival da Coca-Cola, a Pepsi clássica. A Pepsi clássica é um maravilhoso refrigerante de cola e eu percebo que ela é um pouco mais suave que a Coca-Cola clássica. Pessoalmente eu acho ela superior à Coca-Cola clássica. Vou falar que a Pepsi tem um pouco de potássio e ela é um pouco menos danosa com a Coca-Cola. No Fora do País existem muitas variantes dela e eu me deparei uma vez, eu tomei a variante com o de cereja. A primeira vez que me deparei com esse dia da instalação foi em Nova Iorque. A última vez que a tomei foi aqui no Brasil, um amigo trouxe da Flórida. Eu recomendo isso aqui, eu acho melhor do que a Coca clássica. Mas é claro, a Coca Zero, a atual Coca Zero brasileira é superior à Pepsi clássica. Ainda bem que a Pepsi conseguiu ter êxito na Pepsi Twist, que é muito mais apetitosa que as Coca e a Pepsi clássicas. E a Coca-Cola tem no Brasil, até onde eu sei, um equivalente à altura. Isso é tudo. Curdem, comentem e compartilhem. Até semana que vem. Tchau.